No início foi assim E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha E ela me matou na unha E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha E ela me matou na unha E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele? Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Conta o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Joga, joga a mão em cima, joga a mão e guitarra é Ei! 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 Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo E agora chega pra cantar comigo Simonine Medes Beatriz Barry Matisse Uuu Strike Simone Medes Joga a mão! Joga a mão e grita Ei! 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Simone Bledis! Obrigado, Manu! Zé, Manu! Norte! Tchau, gente! Obrigado! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coxa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem e só visualizou Eu nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente Dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Não vai ter frescurinha pra abrir porteira Alô, Michele Castela Você fez o trabalho direitinho, hein? Israel e Rodolfo Falando de amor Terminou Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E me perder e que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é fogo pra farra dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Israel e Rodolfo Marinho Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a mim Pra cima Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Vão que late, não morde Vão que late, não morde Marifesante Linda demais! Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me vacina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garro que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pasto ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Palma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer o gostoso Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer o gostoso Oi, balde! Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sem moer Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só já vou ligou pra ti Oi, balde! Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fiz o gostoso Mas dá pra falar o mal Eu fui o doja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o doja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para que pra te buscar Ainda não é paz Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só achar amor incompatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o doja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o doja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é paz Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo e o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se E você segue sendo Por quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Quem que não tem alguém Não nasce pra ser segredo Não nasce pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto De ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto De ideia É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu tô até cortando o vidro Da garrafa Pra ver se eu acho um pouco Mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o que? E o que? Usando repertório De cantada fraca Investindo na lenda Pra arrancar uma risada Não sabia De que você É só mais uma Com raiva do ex E que não precisava Nem de 10% Do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui Um mês de pouco Eu vou valendo Que o cenário vai ser outro Sem o sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no pouco Pensar o tanto Que eu tô ansioso Pra meter a cara Na lua de novo Uh, uh, uh Trinta votantes Só um mês e pouco Uh, uh, uh Agaiteira! Mudando o repertório De cantada fraca Investindo na lenda Investindo valendo Pra arrancar uma risada Fazer ele que você É só mais uma Com raiva do ex E que não precisava Nem de 10% Do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui Um mês de pouco Eu vou valendo Que o cenário vai ser Bem baixinho Se eu não sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no pouco Pensar o tanto Que eu tô ansioso Pra meter a cara Na lua de novo Uh, uh, uh Me tá faltando Só um mês e pouco Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você traiu Não tem nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você, ele é esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Este meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade Com a perdoação Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar É, né? Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e a contou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Quem sabe quando assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas poucas E pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo ou aneiro Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Ó beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ó beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar, já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo, beijão na frente do fado, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda, fica no chão, fica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não Palhaça, eu, a emocionada Está nessa vida, na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do pago, outro na fila do banheiro E o batom 24 horas na boca até Dura 10 minutos E tem a dançarina que até nos mordam Quica no chão, quica no chão E tem a emocionada Que planeja a vida, na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida, na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não Palhaça Boia, boia, fora Palhaça, né, Nayana? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayana, não é verdade Não é uma princesa, gente Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia! Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E aí o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir O posto onde você deixou seu cabo Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pessoal Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Deus E sai da minha vida Cantando E meu Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E aqui é isso Escolha, meu papai E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Deus E sai da minha vida Cantando E meu Eu tô no pátio do poço E o quê? Louco, louco, louco É uma bolsa Pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Faz transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Faz transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Olá rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba Bota o vermelho, o bicho não será As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota a pedra, a chapa, o cara não dá Bota o vermelho, mas não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o penhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o penhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota a pedra, a chapa, o cara não dá Bota o vermelho, mas não vai chegar As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota a pedra, a chapa, o cara não dá Bota o vermelho, mas não vai chegar Nós tô embaçada, na galopada Se você cair maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós é embaçada, na galopada Se você cair maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Muita vez do meu chapéu não vai mais sair Paparará 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 Parará 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 Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Porque será, né? Deve ser porque você passou um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem o olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a animadoridade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás por todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a animadoridade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás por todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizou Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Maricor Fortaleza, canta comigo assim, canta Eu lembro Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ei, 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 ei Ei, 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 ei E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede Você me pede pra voltar Só você Só você Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou Cuidou Muito melhor que você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Cuidou Alô, São Paulo! Quem sabe assim, ó! 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 Foi mais, tão, é mais A minha notificação preferida Já foi mais, tão, é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou Que cansou Já foi mais, tão, é mais A minha notificação preferida Já foi mais, tão, é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Simples em te dizer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo forte e eu botando vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo forte e eu botando vai Até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã São Natanzinho Gente, ali pra... E aí Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida abalada Eu sofro no voveto Tu brota aqui toda sagaz Toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Bota o contínuo, bota e eu botando, vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Todo pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh! Bobonzinho! Vem, vem! Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu filambuzar de novo Na cama você tem talento, você manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manda dos movimentos Vamos lá! Ah! Ah! Esse corpão morena aí derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam, a gente nem se envolve, os que não valem nada, nós apaixões só Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vem de tudo, só não tem sentimento, na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve, as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam, a gente nem se envolve, e os que não valem nada, nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não valem nada, nós apaixões só Coloca o capacete que lá vem, Pedraga E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pai A mim que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LB, a boradeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no jeito De se apaixonar no calcão Vai ficar uma bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiadeira chega, bebê! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL